A rua José Francisco aqui no bairro Aza Branca, vítima de esfaqueamento. O rapaz se encontrava nesse apartamento aqui com a sua namorada na hora que chegou o ex, quando começou toda a agressão juntamente com o companheiro dele. Conversar aqui com uma das vítimas que presenciaram a situação aqui na hora da agressão. Você estava aqui, como é que foi aqui toda a cena? É, eu estava ali, né, aí ele pegou, a mulher pegou, o homem estava saindo, que levou a facada e estava saindo, aí ela pegou e deu uma capacitada nele, o gordão pegou e deu a facada nele, começou a esfaquear ele. Ela mesmo bateu no rapaz que foi furar? Bateu, deu uma capacitada na cabeça dele e ele caiu aqui no chão. Procede as informações aqui que o rapaz que esfaqueou ele é o ex-namorado dela? É, eu acho que é o ex dela, que ele estava com ele, bebendo aqui com ela. Ok, obrigado pelas informações, está aí. Ela se encontra aqui dentro da viatura, a gente já tentou conversar com ela aqui, mas ela está muito agressiva, já saiu aqui dizendo que ia processar as equipes de televisão, mas agora o caso vai ser levado até o quinto DP. O que a gente percebe aqui no chão que o pai já fazendo as imagens é de sangue, a sandália do rapaz que ficou aqui na hora que ele tentou correr, e tudo por conta da bebedeira. O motivo, realmente, como a testemunha narrou para a nossa equipe aí. E várias pessoas que se encontram aqui no local, mas que também não querem falar, é que dois, o ex-marido, trouxe um outro rapaz aqui para o local, juntamente com o seu amigo, na hora que começaram a agressão na vítima, desferindo várias facadas, que ele saiu em estado grave, que foi atendido pela equipe do resgate, direto até o pronto-socorro Francisco Lisbão. A nossa equipe já registrando a violência urbana na noite de terça-feira. As imagens são de Carlos Paiva e Edilon Albino, de volta para a TV Cidade.